O que é que tu estás a querer dizer, Tiago? Nada, nada. Vamos falar de quê agora? Olha, desculpa, será que o Fura Redes percebeu que estamos a gravar? Ele está a olhar para outra coisa qualquer. Não, ele está congelado. Será que está de greve? Está a protestar. Ele parece, de facto, estar de braços cruzados. Olha, foi-se embora. É muro. Vai ser substituído pelo Simão. Vai ser um jogador que vem substituído. Já cá está, outra vez. Então, Tiago. Bloqueou. Bloqueou. A tua cabeça é que bloqueou. Está falando. Mas vocês não tiveram. Não, já acabamos o vídeo. Ah, está. Está gravado. Está gravado. Um abraço, até amanhã. Obrigado, malta. Fiquem bem. Tchau. Força aí. Tiago, o que é que tu achas? Simão no Benfica. Qual deles? Eu ou o outro? O outro. O que agora já falámos. Andé, craque. Extremo. Marca livros como ninguém. Há muito tempo não temos um marcador de livros tão bons no plantel. Ah, dou-lhe aqui os parabéns por 42 anos e voltar agora ao ativo para jogar no Benfica. Tem tomates, o rapaz. Pronto. Ah, espero que agora vendamos o Chibolinha Podra. Estamos a falar então do que Simão Saborosa possivelmente não virá para o Benfica, porque é notícia do jogo, mas fazemos na mesma esta brincadeira, que é não só o jogo, mas também o recorde e o correio da manhã, portanto estamos a falar já da mesma merda, estão a dizer que Simão poderá estar mais perto dos jogadores, não é? Ah, e agora perguntas. Estará Rui Costa, aos poucos, a criar uma equipa técnica melhor do que os jogadores atuais? Também não é muito difícil. Será para haver peladinhas nos treinos? Em que de um lado temos Tarata, André Almeida, Gilberto e do outro lado temos Simão, Luizão, Rui Costa, Rávi Garcia. O que me preocupa com a aproximação do Simão ao Puntel é que daqui a seis meses todos os jogadores do Benfica estão a usar aquelas camisas com os ratinhos, isso é que me preocupa, pá, porque eu não quero jogadores do Benfica Betinhos, isso aí, isso é que me preocupa realmente, agora o resto. Sim, mas Betinho vem da escola do Simão, de onde ele veio, de onde ele se formou. Estamos aqui a falar, então, vocês perguntam, oh Daniel, então, mas o que é que ele vem fazer? Vem para perto dos jogadores. Bem, eu acho que sei o quê. Então, mas não é para isso que foi contratado o Rávi Garcia, foi. Mas não estava lá já o Luizão, que o trabalho dele era estar próximo dos jogadores? Mas não quer bem, não quer bem. Então, mas vai sair o Luizão? Pois, provavelmente não. E agora pergunto-vos, para que é que nós queremos um adjunto do Schmidt, que não é português, mas que conhece a Liga e que conhece o Benfica e é para estar próximo dos jogadores? Depois temos um diretor técnico, que já lá estava, que a intenção dele é estar próximo dos jogadores, em seguida. E agora vamos buscar um diretor técnico? Eu acho que o Benfica quer ter um treinador para cada jogador. Estamos quase a conseguir. E o Simão tem uma vantagem. É que quando um jogador do Benfica, de repente, o atacador desapertar, o Simão chega lá muito mais rápido que o Luizão. Isso é verdade. Muito mais rápido. Mas para a piada fácil, está bom. Sim. Desculpe. É a primeira pessoa a aguzar com a altura do Tiago. Eu não. Isto é uma questão prática. Imagina, o Darwin vai isolado, desaperta os atacadores. Quem é que consegue resolver mais rapidamente o problema? É o Simão. Isto não pode dar confusão. Imagina que agora, a meio da época, temos um Pizzi à abulha com o Otamendi. Primeiro, o Pizzi morre. E depois, qual deles é que chega primeiro? Ou chegam todos e um fica do lado do Otamendi e outro fica e dá-se ali um momento de entretenimento. Nesse momento, o Simão é o primeiro gajo que sai a voar de tão pequeno que é. Se o Otamendi bufa assim muito, ele... Se calhar o Simão está atrás do Luizão a dizer-lhe o que é que ele há de dizer. E o Luizão, lá à frente, vai dizendo. Mas isso pode ser interessante. Sim, atenção, o Simão foi um grande capitão do Benfica. Foi uma altura muito importante do clube. Ele era não só o melhor jogador, como também o capitão. O que quer dizer alguma coisa? Da influência dele no balneário. Mas aqui realmente é também a questão financeira. É muita gente. É para uma função que eu olho para os nossos rivais e é feita para uma pessoa. O Porto não tem 50 eis glórias ao lado do Sérgio Conceição. Mas quem é que é no Porto? Quem é que é no Porto? O Sérgio Conceição faz tudo. Exatamente. Ele está lá para que o Porto fosse o antecedor. Quando é preciso... Mas, Tiago, estás a esquecer aí. Quando é preciso, ele puxa a trela e vem lá aquele gajo meio careca. Não, essa é outra função. Essa é com os árbitros. Também são funcionários e também merecem ser respeitados. Funcionários do Porto. Os árbitros são funcionários do Porto. São, sim senhor. Também merecem ser respeitados. Isso é outra história. É muito dinheiro para juntos. O homem ainda traz quatro. Exatamente. É um para cada. O Luizão agora também vai escolher mais dois. E vão-se propagando assim. O que vocês não sabem é que eles têm todos um grupo de WhatsApp. E de manhã dizem quem é que vai falar com a equipa hoje. E depois eu não. Eu não. Eu não. Eu não. E o último a responder é o gajo que tem que ser. Mas vocês sabem que ele ainda é diretor das relações internacionais do Benfica? É. É a função dela. Vai ser promovido. Se bem que estar ao pé da equipa do Benfica é ser promovido. Pois não sei. A ideia era essa. Agora não sei se ele quer ser promovido também. Temos que lhe perguntar. Pois. Dizem as mais línguas que o Rui Costa é que eu quero despromover. E não tem assim muita confiança nos números que ele tem no speed dial. Rodrigo. Quero que ele se dispense. Mandaste a mensagem ao Simão a saber a veracidade desta notícia? Porquê? Achas que eu tenho assim o número do Simão? Não sei. Tu és um rapaz cheio de conhecimentos. Ui. Contact. Eu consigo arranjar. Eu consigo arranjar. É giro porque é assim. O jogo diz assim. O que está a faltar aqui e eu passo a mostrar aqui também é que o jogo diz em Manchete Benfica Simão vai aproximar-se do plantel. Mas o Isão mantém as suas funções. Mas repara. Não diz que Simão é que é. A Manchete podia ser só aquilo que está amarelo. Mas eles têm que referir. Dá a facadinha no... Não, mas é giro. É giro é quando chegas cá abaixo e depois tem, além da possível maior proximidade de Luizão sabrosa do plantel, agora já é só possível. Se o Artigo tivesse mais três parágrafos que não tem, já estavam a dizer que ele afinal vai ficar no sítio. Não, mas ó Rodrigo, aí diz, mas Luizão mantém funções. Anda lá e para trás e vê o que é que, por exemplo, o Correio da Manhã diz. Dá, é que já não tem aqui, mas procura. Pesquisei Simão. Ah, não, era este, não. Simão, é só Simão. Pesquisei Simão. Ele não deu um chuto. Ele não deu um chuto. Vocês têm muito boas referências de jornalismo. Porra. O jogo e coisa da manhã... Simão saborosa ameaça tirar o Luizão. Portanto, agora, se o Luizão fica ou não, vai ter que acompanhar os Jornalistas. Mas o que é que acham, Luiz? Calma aí, a dúvida persiste. Com qual destes dois é que vocês limpavam o rabo? Qual é que acham que é mais confortável? Porque é a única coisa para que estes jornais servem. Ah, pensei que era o Rodrigo. Eu pensei que era o jogador. Eu pensei, bem, o Rodrigo, hoje está a me amar de cor. Merda de pergunta foi. Qual é que nós limpávamos o rabo? Eu esta não te confia safar, ó, Rodrigo. Estou-te a ver uma. Rapaz, tu me não perdia. Mas esta não ia dar. Deve ter sido por causa da mensagem que eu enviei à pouco. Deve ter sido. Nós a falar em jornais. Uma pessoa faz uma pergunta destas e ele acha que há fotos homens. Sei lá. Imão? Imão é mais pequenino? Sei lá. Boa pergunta, Rodrigo. Olha, eu estou a trazer sempre uma pergunta certa para a mesa. Estamos nós aqui a avaliar. E está com o Rodrigo. Qual é que vocês limpar a boca? Paralá que eu já estou a chorar. Acho que é a avaliação possível. É a avaliação possível. Não, mas convém os dois jornais mais importantes. Desta nossa nação. Nem eles conseguem concordar se o Luizão está sob ameaça ou não. O Luizão está aqui a manter funções. Mas deste lado já está ameaçado. Ora, o jogo é importante ali. Estás a ver quando passas a ponto do freixo. Começa a ser importante. Começa a ser importante. É importante um bocadinho. Viras para a 4 em direção ao Braga. Já ninguém sabe o que é essa merda. É quão importante é esse jornal. Vamos a votos. Simão deve estar mais perto dos jogadores. Olha, eu abstenho que eu não conheço o rapaz. Se me disser assim, o gajo já é muito bom e vai puxar por eles e vai pô-los a correr. Eu, olha, voto nele. Agora, se for para o lugar do Luizão, se calhar também voto nele porque o que o Luizão tem feito, tem tido, não sei porque não estou lá para ver, mas os resultados são muito maus. Por isso, opa, acho que não se vai perder muito em ter lá o Simão em vez do Luizão, não é? Que fala assim. E estamos a esquecer um que ainda também pode espreitar lá de vez em quando o balneário, que é o Rui Pedro Braz. Portanto, já temos 4. E repara, o Rui Costa também tem ávidas presenças como presidente do balneário. O Rui Costa também está. Já são 5. Então, vem. Roger Smith traz quantos adjuntos? 4. 2 ou 3? Acho que é 3. Vamos dizer 4 lá. Vem 3 com ele. Vamos dizer 5 lá. Rábio e Garcia são 5. Exatamente. Portanto, Roger Smith mais 4. Simão, 6. Luizão, 7. Rui Pedro Braz, 8. Rui Costa, 9. Só faltam 2 para o 11 inicial. Para equipa titular. Lourenço Coelho, 10. Lourenço vai estar no banco. Falta 1. Teste-lhe lá o Homem da Comunicação. Não contaste o Rogério. Contaste o Rogério. Teste-lhe o Homem da Comunicação. Quem é que vai fazer os stories para o Instagram? Pedro Pinto, 11. Está feito. Temos a equipa titular. Teste-lhe o gajo para fazer os stories para o Instagram. Pedro Pinto, 10. Agora, imagina quanto é que o Benfica não gasta por mês com esta malta toda. É só queria dizer, se me arranjarem um empregozinho como adjunto, não me importa nada. Claro. É para te aproximar do plantel. Daqui a 10 meses, se formos campeões, eu vou dizer que eu estava a referir-me a isto porque estava apenas a dizer ainda bem que eles vieram todos. Exatamente. Se formos campeões. Acho que a única solução é o Roger Smith trancá-los numa salazinha e deitar a chave ao Tejo. E fazer homens com família e este fura-rede é logo. Vejo-te trancá-los dentro de uma sala. Como se o Luizão não chegasse lá e não desse uma cabeçada como deu ao árbitro e a porta não caísse, pá. Mandar ali um Zidane na porta. Se as coisas começam a correr mal, só a quantidade de reuniões que o Roger Smith tem que ter para perceber o que é que está a passar. Será que o Benfica tem uma sala de reuniões grande o suficiente no Seixal? Não vou ter que mandar uma parede abaixo. No vídeo da apresentação, o Roger Smith estava muito contente quando chegou a uma sala de apresentações. Ele sorriu bastante quando entrou na sala. Ele já estava a ver. Centro o Pedro Brás ali, centro o Luizão lá ao fundo. O Simão não se está bem com isto, vai para trás. Simão não pode ir para trás senão não vê nada. Tem que comprar uma almofadinha. Isto vem um bocadinho na sequência de impor respeito ao plantel, não é? Porque na época passada era só o Veríssimo e mais ninguém. Agora vão ser uns 10 ou 11 a gritar com eles, pá. Portanto, vão ter que correr muito mais. Já imaginaste o que é que é um jogo que corra mal. O regresso para o balneário é em que tens Simão à entrada do túnel. Os mercenários. Os mercenários. Polisão entre o túnel e o balneário. Chegas ao balneário e tens o Brás. A malta está sentada e aparece o Rui Costa. E isso é antes dos metidos a juntos falarem, está a saber? Eles a fugirem. Eles a fugirem. E cada um numa divisão. Eles abrem a porta e está lá um. Na vida pessoal dos jogadores, o Tarap vai ao supermercado. Não corres, não comes. Não corres, não comes. Vai à casa de banho. Convidar os boys. Olha, vamos ao Urban. Uma coisa assim. E o Simão está lá a bater à porta. Tintão. Não vais não. Isto vai ser incrível. Se calhar é o que nós precisamos. E estamos aqui a brincar. E se calhar é aquilo que nós precisamos. Precisamos de um treinador para cada jogador do Benfica. Portanto, o rácio não está muito distante hoje em dia. Muito bem. Está feito mais um episódio. Um episódio de uma qualidade extraordinária, digamos. Podemos dizer isto. Sim, 15 minutos. Concordam comigo? Mais pura qualidade. Eu não quero estar arriscado. Acho que foi melhor. O Simão merece uma grande vénia. Foi um grande jogador. Não quero deixar que isso fique em qualquer dúvida. Grande jogador. Exatamente. E hoje, Lagartes, quando saí de lá, eu adoro isso. E hoje eles não dormem. Ou seja, reparem. O Simão teve uma carreira. O Simão teve uma carreira. Vamos ver aqui. 97. 18 anos. E desses 18 anos, teve dois no Sporting. E eles ainda acham que o Simão era de Sporting. Portanto, é o que temos. E o Simão, em seis anos, tem 172 jogos e 75 gols pelo Benfica. É assim. Só quase assombroso. Nada. Nada mais. Muito bem. Pronto. Para o próximo episódio, dizemos com quem é que limpámos o... Rodrigo. Quero o nome. Dá-me o nome. Não quero ouvir mais nada. Qual é que limpavas o rabo? O... Rodrigo, quero o nome. O Luizão era capaz de ser mais gentil com aquela voz grossa. Está tocando na minha bunda aí, cara. Olha, corta. Corta. Está fixe. Tchau, tchau. Olha, Simão Vermelho é um bom nome para este episódio. Simão Vermelho. Um abraço. Me'll be... O... Benfica. Benfica. Ergula a hora que o meu coração sucurou. Obrigado.